Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Dando continuidade então ao nosso projeto de drogaria, a gente está fazendo a parte de autenticação. Antes de começar, só para lembrar vocês, não esqueça de se inscrever no canal, apertando aqui esse botão inscrever, para você acompanhar as atualizações dele. Não se inscrever também de a cada vídeo, lembrar de marcar o gostei, que é esse sinalzinho de joia para cima, para ajudar a gente a divulgar o trabalho. E no meu GitHub, não esquecer, no caso, de colocar o follow, botar o follow para você seguir o meu GitHub, para que você também veja as atualizações dos códigos quando eu subir. E lembrando que essa sequência de vídeo-aulas está sendo patrocinada pela Carolina, então deixo aqui o meu agradecimento para ela. E você que está visualizando esse vídeo, se quiser ajudar a Carolina a estar patrocinando essa sequência de aulas, pode entrar em contato com ela ou entrar em contato comigo. Beleza então, vamos continuar então. Na vídeo-aula passada, nós tínhamos feito a parte de criptografia da senha. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um método para autenticar o usuário. O método de autenticar o usuário, o que seria? Seria eu buscar o usuário no banco, ou seja, eu digito o meu login, digito a minha senha e daí eu busco no banco para verificar se ela existe. Então, lembrando que o nosso usuário aqui, ele tem já a senha criptografada e ele está amarrado a uma pessoa. Então, ele está amarrado a uma pessoa. O que eu posso fazer? Eu posso autenticar, por exemplo, pelo CPF. O CPF poderia ser a minha autenticação. Posso usar o e-mail também. Fica a seu critério o que você quer fazer, mas o princípio é o mesmo. O único detalhe que você tem que atentar é que o campo que você vai utilizar como critério de autenticação, ele tem que ser único. Ou seja, o que quer dizer que ele é único? Que ele não pode se repetir. Se ele se repetir, isso pode trazer algum problema aí na autenticação. Mas, geralmente, sendo único, resolve o problema. Tá, vamos fazer então. Eu vou lá, vamos abrir o usuário DAO. Dentro do usuário DAO, ele herda do generic DAO. No generic DAO, a gente já viu, ele tem o em seguir, ele tem o salvar, ele tem o listar, ele tem outro listar, tem o buscar, tem o excluir, tem o editar, o merge. Ou seja, mas ele não tem nenhum método autenticar. O método autenticar, ele não dá pra ficar no genérico, porque ele não é algo genérico, ele é algo específico. Como ele é algo específico, então a minha sugestão é que ele fique aqui no usuário DAO. Então sempre que for algo específico, você tira ele do generic DAO e faz no DAO específico. Então aqui, ó, eu vou criar um método público. Esse método vai ter que ter um retorno. O retorno tem duas formas de se fazer. Tem pessoas que gostam de fazer como booleano, do tipo, logou ou não logou. É, do tipo, ah, conseguiu logar ou não conseguiu. Sim ou não, verdadeiro ou falso. Outros preferem, ao autenticar, já trazer os dados do usuário. Por quê? No caso, esses dados depois são importantes às vezes, pra você exibir numa tela os dados do usuário logado. Eu gosto mais dessa abordagem. Então o que eu costumo fazer? Se o usuário não existir, eu vou trazer nulo. Se o usuário existir, eu trago os dados dele. Assim que vai funcionar. Então nós vamos declarar aqui um usuário. O retorno vai ser do tipo usuário. Vou chamar o método de autenticar. Beleza? Aí, pra autenticar, eu preciso receber alguns dados. Esses dados, uma é a senha. A senha é obrigatória você passar. Não tem como escapar. Só que aí, a parte de login, você decide se você quer fazer pelo CPF ou você quiser fazer pelo e-mail. Ou faz também, cria um nome do usuário. Fica a seu critério. No meu caso, por exemplo, vamos usar o CPF. Lembrando que os dois casos seria bom que esse campo, você controlasse ele como uma coisa única. Mas eu também poderia usar o e-mail, lembrando. Lembrando que o princípio é bem parecido. Então, o que eu vou fazer pra CPF, pra você mudar pro e-mail, é bem fácil. Eu gosto de até usar o CPF, porque o e-mail, apesar de ser uma coisa que você acha que toda pessoa deveria ter, eu já vi pessoas que não têm e-mail. Agora, CPF é mais raro a pessoa não ter. Então, a chance dela ter um CPF é maior do que ela ter um e-mail. Então, eu vou fazer por CPF, mas a mudança por e-mail é bem simples. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, então, o CPF e vou passar a senha. Então, eu vou autenticar por CPF e por senha. Se você fosse fazer por e-mail, você ia mudar aqui, ó. Você ia fazer uma autenticação aqui por e-mail. Tá, vamos começar, então. O buscar, pessoal, o autenticar, ele é muito parecido com o buscar por código. Então, a primeira coisa, eu vou ter que copiar para tirar um pouco de tempo. Eu tenho que pegar uma sessão aberta. Eu vou pegar a sessão aberta aqui e vou colocar ela aqui. Então, eu vou pegar uma sessão aberta. Aí, eu vou precisar do trycat, porque pode dar erro. Então, eu vou copiar aqui, né, o trycat. Para a gente ganhar um pouco de tempo. Try. Vou fazer o cat aqui. Beleza? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter aqui, no caso, fazer o critério. O critério, então, beleza? Essa parte aqui é igual. O único detalhe é que você vai ter que, no lugar da classe, colocar o usuário. Então, vamos fazer já ali. Então, eu vou criar um critério. Esse critério, lembrando, é a nossa consulta. Deixa eu ver que nome que eu estou usando. Consulta mesmo. Então, vai ser a nossa consulta. O nosso critério, ele é criado a partir de uma sessão. E você passa qual é o tipo da entidade. O tipo da entidade é usuário. Beleza? Criei um critério. Para o critério, você tem que passar as restrições. As restrições nada mais são do que o where da consulta. Se você lembrar da SQL, o que acontece? O que é um where? Então, eu vou selecionar o meu usuário, onde o CPF foi igual ao que eu digitei e a senha foi igual ao que eu digitei. Ou seja, é o where. A gente viu que para adicionar restrição, você tem o método ADD. Aqui dentro, você chama o restriction. Aí, você dá ponto. Onde aqui, você passa qual é o tipo da restrição. Então, no caso meu, é uma restrição de igualdade. Opa, peguei errado até. É uma restrição EQ. EQ é uma abreviatura de equals, né? É uma restrição de igualdade. Ou seja, eu quero procurar a propriedade aqui e o valor digitado. Qual que é a propriedade? A propriedade, pessoal, é essa daqui. Então, no usuário, eu não tenho o campo que eu quero. Mas, eu tenho na pessoa. Então, eu vou pegar o CPF da pessoa. Então, deixa eu abrir a pessoa aqui. Eu vou pegar o CPF da pessoa. Está aqui, deixa eu achar. Eu estou cego aqui. Está o CPF da pessoa que eu vou pegar. E vou pegar a senha do usuário. Deixa eu até puxar aqui perto. E vou pegar a senha do usuário. Beleza. A pessoa, eu tenho dentro do usuário. Então, tranquilo. Dá para fazer isso tranquilamente. A gente viu que o único segredo que eu tenho que fazer, quando eu tenho um relacionamento, eu tenho que criar um alias para a composição. Para evitar problemas. Então, até antes de fazer a restrição, vamos adicionar um alias. Cadê? Aqui. Create alias. Então, alias, o que eu vou fazer? É um apelido. Aonde está escrito pessoa, eu vou chamar de... Então, onde está escrito pessoa, eu vou chamar de P. Isso daí seria para como se você fosse criar um objeto do tipo pessoa. Deixa eu fechar o genealog aqui. Agora, então, eu vou pegar o CPF da pessoa. Só que a pessoa estão chamando de P, tá? Então, no lugar de pessoa, eu vou escrever aqui. Onde P.CPF foi igual ao CPF digitado. Pronto. Adicionei a primeira restrição. Precisa adicionar outra restrição? Precisa. Porque eu tenho a senha. Lembrando que a senha tem que vir criptografada, tá? Ah, vou criptografar dentro do DAWN? Depende. Tanto faz. Você pode... Alguns preferem criptografar fora e já passar criptografado. Outros preferem criptografar aqui. Fica a seu critério. Você só tem que lembrar que o valor que você digitar, ele tem que ser passado criptografado. Senão, não vai reconhecer. Então, eu vou adicionar aqui outra restrição. Vou adicionar outra restrição para a senha. Opa, peguei errado de novo. Pegar o EQ aqui. E aí, agora, eu não preciso pôr o P, porque a senha está dentro do próprio usuário. Então, eu vou ver aqui. Senha. Aí, eu vou pegar a senha que veio como parâmetro. Beleza. Aí, o problema mora aqui, onde eu estou circundando. Se você mandou criptografado, sucesso. Se você não criptografou, você vai ter que criptografar aqui agora. Eu vou mandar não criptografado e vou criptografar aqui agora. Para isso, a gente usa o SimpleHash. Lembrando, né? Então, o SimpleHash, ele serve para você criptografar. Então, eu vou vir aqui, vou criar um SimpleHash. Um SimpleHash, a gente já viu na aula passada. Aí, no SimpleHash, vou até criar aqui para baixo. Vamos criar aqui para baixo. Um SimpleHash aqui. Eu tenho que passar o nome do algoritmo, o nome do algoritmo MD5, vírgula, quem eu quero criptografar, a senha. Ou seja, estou passando ela descriptografada. Aqui dentro daí, basta eu passar hash, ponto, daí eu passo ele to X. Pronto. Vou passar a senha já criptografada aqui. Então, sempre que você pegar alguma informação do usuário, você tem que lembrar de fazer a criptografia. Então, aqui eu vou fazer a criptografia para garantir que o que vier depois da tela, o cara não vai precisar se preocupar em criptografar. Eu já estou fazendo isso no DAO. Beleza, então. Agora, vamos fazer a pesquisa. Então, eu vou ter um usuário, que vai ser o resultado da pesquisa. Ele vai receber consulta.unicresult. geralmente, pessoal, a autenticação retorna um só. Se a sua autenticação está retornando dois, você está com algum problema, tá? Então, unicresult. Aí, eu venho aqui, coloco o casting, né? E aí, eu retorno o usuário autenticado. Beleza, ó. Está feito o nosso método de autenticação. Vamos agora testar ele no DAO test, para a gente ver se deu certo a nossa autenticação. Vou vir aqui, então. Vou pôr o ignore já está ali, né? Vou criar um método de teste. Então, public void autenticar. Aí, vou ter que criar um método aqui. Por enquanto, eu vou inventar o login. Vou inventar uma senha. Então, string cpf vai receber alguma coisa. String senha vai receber outra coisa. Beleza, então, vamos ver aqui. Eu vou autenticar primeiro o meu usuário. O cpf dele é tudo 9. Vamos pegar aqui. O cpf dele é tudo 9. Então, 999. Pôr 999. Pôr 999. Traço 999. A senha dele é essa daqui. Ah, mas não é a senha que está no banco. Não é a senha que está no banco. Ó, essa aqui é a minha senha. Porque o usuário não sabe qual é a senha criptografada dele. Eu sei que essa é a minha senha, porque foi essa que eu cadastrei. Que gerou para mim aquele número criptografado. Beleza? Aí, eu vou vir aqui e vou criar o usuário DAO. Usuário DAO. Usuário DAO. Igual a new. Usuário DAO. Aí, eu vou mandar ele buscar o usuário. Ver se ele autenticou. Então, usuário DAO. Autenticar. Passando o cpf e a senha. Beleza. Agora, o que vai acontecer? Esse objeto usuário, ele pode valer duas coisas. Ou ele pode valer nulo. Ou ele pode valer algo diferente de nulo. Então, eu vou fazer uma validação aqui. Vamos dar tempo em mim direto? Então, vamos fazer o sysalt aqui. Mandar imprimir o usuário. Beleza. Então, só para ver se ele achou. Então, aqui, vou colocar usuário encontrado. Usuário autenticado. Autenticado. Então, se isso aqui for nulo, quer dizer que ele não autenticou. Se for diferente de nulo, quer dizer que ele achou. Beleza. Vamos testar, então. Botão direito. Run as JUnit Test. Vamos ver aqui se ele vai rodar. Aparentemente, ele deu verde. Vamos olhar o console. No console, o que ele fez? Ele fez primeiro, aqui, ele fez a pesquisa. Aqui, foi o que ele fez a pesquisa. Vamos achar. Vamos lá no fim. Tem aqui, ó. O R. O R. O R. CPF e senha. Quem que ele achou? Ele achou para mim o usuário cujo código é 5. Vamos ver se está certo isso, então. Código 5. Código 5 é a pessoa que tem código 1. Ou seja, quem que é a pessoa que tem código 1? É o Sérgio. Pronto, ó. Deu certo. Ele trouxe certinho para mim a autenticação. Vamos agora testar outro que não existe. Vou vir aqui, ó. Vamos digitar um CPF errado aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Acho que não existe esse mesmo. Ou eu posso errar a senha. Tem que eu posso deixar o meu CPF e errar a senha também. Vou escrever a senha aqui. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou errar a senha. Errar a senha ou o CPF já dá problema. Então, botão direito. R.O.S. JUnit Test. Então, deu verde. Vamos olhar aqui no console. Aí, ó. Deu nulo, ó. Por que que deu nulo? Deu nulo porque não achou o usuário. Ou seja, não achou o usuário quer dizer que ele não conseguiu autenticar. Usuário nulo quer dizer que o usuário não existe. Provavelmente, eu errei a senha ou errei o CPF. Ah, vou ter que fazer um teste para isso? Eu não recomendo. Geralmente, em sistema de autenticação, você não avisa para o usuário que está errado. Você não fala para ele que é o CPF que está errado ou que a senha está errada. Você fala aqui. O usuário e ou a senha estão errados. Ou seja, pode estar o CPF, pode estar a senha, pode estar os dois. Então, para evitar até o cara ficar com tentativa e erro, vai que dá certo. Mas conseguimos, então, fazer o nosso método de autenticação só para vocês verem como é. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o canal e as aulas. Deixo, novamente, o meu agradecimento para a Carolina, para que ela... Pois, graças a ela, a gente está conseguindo realizar esse conjunto de aulas. E, caso você queira patrocinar, ajudar ela, é só entrar em contato com ela. Já deixei o próprio endereço dela aí do Google Plus. Ou você entra em contato comigo. Beleza? Então, pessoal, é isso. A gente se vê na próxima. Abraços.